O governo de Papa Andreu procura apoios internos para aplicar novas medidas de austeridade. O plano de cortes e privatizações é uma das condições para que a Grécia obtenha um novo empréstimo internacional. Em causa estão 12 mil milhões de euros que o país deverá receber em julho, mas as novas medidas de austeridade são contestadas não só por uma parte da população como pelos próprios socialistas gregos. Alguns analistas sublinham que o montante suplementar é apenas uma medida de curto prazo. É uma medida para ganhar tempo. Precisamos de um plano de negócios para os próximos anos. Agricultura, turismo, energia solar e um plano de exportações para o Médio Oriente podem ser um caminho. Continuar a injetar dinheiro na Grécia não é solução. Mas no curto prazo a Grécia vai precisar de mais ajuda financeira. Os bancos alemães e franceses são um elemento-chave nas negociações, uma vez que possuem grande parte da dívida pública grega. A Alemanha fez saber que o novo empréstimo não tem de sair do Fundo Europeu de Estabilização Financeira. Começa a haver um consenso em torno da participação dos credores no novo plano. Segundo o BCE, os investidores devem ser envolvidos de forma voluntária no próximo programa de ajuda à Grécia. Obrigado. 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 Obrigado.